Agora vem pra cá, deixa eu falar de um outro acidente que aconteceu no final de semana, dessa vez aqui em João Pessoa, lá no bairro das indústrias. Um circuito de segurança, inclusive, flagrou o momento em que o motorista de um carro não respeita a placa de pare e acaba batendo em uma moto. Eu vou chamar a Vanessa Costa, que tá ao vivo, e traz mais informações desse acidente. Não respeitou a placa de pare, é o que eu tô falando, né Vanessa? Essa lei de trânsito é feita pra proteger o motorista, o piloto da moto, entende? Quando você infringe alguma lei dessa, infelizmente, você coloca a sua vida em risco e a vida do outro. Agora, ó, não respeitou a placa de pare, se deu mal. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Fábio. A você e a todo mundo que nos acompanha no Cidade Alerta Paraíba na noite desta segunda-feira, acidente é sempre um assunto muito triste. E como você já alertou aí, a legislação de trânsito ela é feita pros condutores e pros pedestres. Então, respeitar essas sinalizações é de importância máxima. Não era nem pra gente estar comentando esse tipo de coisa por aqui. E assim, nas imagens a gente acompanha que um veículo, né, um carro, vinha em uma mão e não para no local da sinalização da placa de pare, enquanto o motociclista que vinha numa via preferencial, a preferência era da motocicleta, acaba sendo atingido por esse veículo por uma infração de trânsito, por um desrespeito ali, a sinalização da placa de pare. A gente veio até a casa dessa família, na moto vinha um casal, o marido dirigindo e a esposa vinha na garupa. Os dois se acidentaram, estão com alguns ferimentos, com lesões. E a gente veio até a casa dessa família pra conversar um pouco com eles, porque esse motorista, ele sai na imagem de a gente saber o que foi que aconteceu, se esse motorista prestou socorro. Então a gente pede licença pra conversar com eles agora. Dona Vilmara é a esposa que vinha na garupa no momento do acidente que aconteceu, entre o sábado e o domingo, ali ainda no fim de semana. Boa noite, dona Vilmara. Depois do acidente, esse motorista prestou socorro? Como é que foi feito? O que foi que aconteceu ali na noite do sábado? A gente tava na casa da minha prima, né, por volta de umas quatro e meia, a gente tava voltando pra casa porque eu tava me sentindo mal, tava tendo crise de ansiedade. Então a gente vinha devagar na moto e ele, como você falou, ele não respeitou a sinalização e veio acolidir com a gente. Ele não presteu socorro e foi-se embora. E a gente ficou lá, não tinha uma sorte que eu caí, mas, tipo, retornei rápido e consegui ainda ligar pra algumas pessoas da minha família e ainda consegui ligar pro SAMU. Mas ele, assim que caiu, como aparece na imagem, ele já caiu inconsciente, sem lembrar de nada. No mesmo momento conseguiu contato com a família, os dois foram socorridos por uma ambulância do SAMU? Sim, sim. Os dois. Veio uma pra mim e uma pra ele. E tanto a senhora como ele tem lesões, né? Tem um machucado no rosto, a gente vê a situação dele tá mais complicada. A senhora, quando veio nos atender, também mancando um pouco. Me fala sobre isso, como é que foi, qual tipo de lesão vocês sofreram? O que foi que aconteceu no momento do acidente? Ele, eu acho que pela pancada, né, por ele ter, tá na frente na moto pilotando, ele veio ter uma fratura aqui no maxilar, quebrou. E teve uma lesão também aqui, que foi muito fundo, um corte que ele teve aqui. Acho que ele levou cerca de uns 12 pontos, não foi? E a boca e a testa dele. E comigo foi a mão, que eu não tô conseguindo movimentar essa parte da mão, o rosto, e aqui na perna, que teve alguns ferimentos também, e o pé. Assunto triste, e assim, o Edson é um pai de família, é um trabalhador, e nesse momento ele fica sem poder trabalhar e tudo mais. Eu quero saber, em relação ao atendimento, ele tem a necessidade de fazer uma cirurgia? Como é que tá o andamento disso? A gente, quando deu entrada, né, no trauma, era pra ele já fazer uma cirurgia, porque como ele quebrou, sendo que lá no hospital não tinha vaga. Aí deram alta pra ele, e mandaram a gente vir pra casa, pra ligar pra lá, pra remarcar uma reavaliação, pra depois vir a marcar a cirurgia. Mas até agora a gente tá esperando ainda. Então essa avaliação é um processo que tá em andamento ainda. Sobre o acidente, assim, a sensação que fica? Porque vocês vinham com o capacete, vinham com o equipamento de proteção? Não, infelizmente a gente não vinha de capacete, porque como a gente morava ali, pertinho, a gente sai com aquele negócio, ah, nunca vai acontecer, né? A gente tava assim, sem capacete, mas o momento foi de desespero. Quando eu vi ele sem consciência no chão e a quantidade de sangue que tinha, eu pensei que ele tava morto, na verdade, né? Mas graças a Deus, depois de um tempo ele tava tornando, mas ele não tava consciente, porque ele ficava perguntando o que é que tá acontecendo. Ele não tava à pá da situação. Mas foi bem assustador mesmo, porque eu nunca passei por isso, não. Ok, muito obrigada, dona Vilmara, senhor Edson, por nos receber. E um alerta super importante, tanto para o respeito em relação à legislação de trânsito, a sinalização das placas, como a gente iniciou, como também esse alerta sobre o uso do capacete, equipamentos de proteção, e essa questão do respeito, ali, tanto às infrações em caso de acidente, prestar o socorro, estar sempre atento à velocidade, porque a gente sempre vem relatando casos de acidente, é sempre uma situação muito triste, um livramento, ainda bem, os dois convida, mas ainda buscando esse tratamento e essa necessidade de atendimento e continuação no atendimento pelo hospital de trauma aqui de uma pessoa que deve seguir ali com protocolos médicos. Com essas informações, a gente devolve pra você, Fábio. Obrigado, Vanessa. O cara pega um carro, igual aquele lá em Água Branca, enche de gente dentro do carro, que não tá cabendo, tá caindo gente pelo lado do veículo. Aí diz, não, é pertinho, é daqui pra o sítio ali, nunca aconteceu nada. É, são 10 quilômetros, não vai acontecer nada, o cara pega e vai andar os 10 quilômetros, o carro vira, morre 4 pessoas. Não, eu não vou colocar o capacete não, porque ali na esquina, a padaria é ali, dois quarteirões na minha casa. Aí a mulher diz assim, filho, bota o capacete, não, eu vou sem capacete mesmo, que é ali na esquina. Você montou na moto, ligou, já tá sofrendo, já tá com risco. Aí vai lá na esquina, passa um cara desinvestado, não respeita a placa de pare, bão, bate em você. Graças a Deus, aí só foi esse ferimento que vocês estão vendo aí, graças a Deus. A gente poderia estar, infelizmente, falando de uma pessoa morta, como aconteceu lá em Água Branca. Então, não tem distância grande nem pequena não, bote o capacete, use os itens de segurança, respeite a sinalização, a sua vida vale muito mais, viu?